Lá vai, fogo! Jairo do canal Som do Pará, sempre nos melhores eventos. Fala, minha galera do canal! Beleza? Começando mais um vídeo, família, aqui pelo canal Som do Pará, galera! E aí, família, como é que tá com vocês? Tudo certo? Tudo ok? Se tiver tudo certo aí, deixa aquele like, já comenta, compartilha pra geral aí, galera. E pra galera que me acompanha também lá no Instagram, tamo junto, rapaziada, é nóis! E hoje eu vou trazer aqui pro canal os bastidores do poderoso Rubi Light, família. Ele que tocou, foi dia 24 do domingo aí, mês passado, foi lá na Vila do Treme, família. Era a Síria ali da Vila do Treme, município de Bragança, a tradicional festa aí do Cacau Show. E o poderoso Rubi Light chegando completão pela primeira vez ali na Vila do Treme. Explodiu tudo, família! E quem tava lá fazendo os bastidores, pra galera aqui do canal, meu parceiro Eduardo tava lá. Ficou top aí, Eduardo! Os bastidores do poderoso Rubi Light, completão ali. DJ Cleusinho, DJ Edielso, top DJ Tiaguinho. Explodiu tudo ali na Vila do Treme, família. Foi fogos pra todo lado. E eu tô com os bastidores. Deixar pra galera ficar registrada aqui no canal. Aquela tradicional festa ali do Cacau Show. É 10 anos de tradição. Então, tem que tá aqui no canal Som do Pará. Essa tradicional festa aí do meu parceiro Cacau Show. Tamo junto, é nóis! Então, bora pros bastidores aí do poderoso Rubi. E pra galera que me acompanha lá no Instagram, a galera que tá esperando aí os bastidores do Paredão Treme Tudo, família. Quinta-feira eu vou tá postando aqui no canal os bastidores do Paredão Treme Tudo. Pra galera que me acompanha lá, sabe que sábado eu tava lá em Maracanã fazendo os bastidores aí da tradicional festa. Aniversário do meu parceiro Nilson ali da família Criciúma. E o Paredão Treme Tudo tava na parada lá e explodiu tudo. O parceiro Nilson, meu parceiro Edivan aí, os caras que promoveram esse mega evento. Quando eu cheguei lá, me trataram super bem. Alô, Nilson, Edivan, tamo junto. Família ali de Maracanã, é nóis! A família também, Paredão Treme Tudo, como sempre, também na humildade. Tamo junto aí, meu parceiro Júnior. Os DJ aí da Treme Tudo, é nóis! Então, bora pra cima e bora pros bastidores do Poderoso Rubi, lá na tradicional festa aí do Cacau Show. Dez anos de tradição, explodiu tudo. Alô, Eduardo, tamo junto, é nóis! Bora pra cima e até a próxima, família! Falou! Jairo, olha aqui o canal São do Pará, meu amigo Jairo. Olha aqui a montagem do Poderoso Rubi Light, na Vila do Treme, no Ciro do Treme. Olha aqui, o Poderoso Rubi Light já está aqui. Nós estamos na montagem. A equipe todo o vapor do Poderoso Rubi Light. Olha aqui, olha aqui, a equipe todo o vapor do Poderoso Rubi Light. Olha só a carreta aqui. A sua estrutura sendo totalmente montada. Olha aqui, olha aqui. A equipe todo o vapor do Poderoso Rubi Light. Já no... Todo o vapor, isso aí. Vamos montando já uma torre. Já que é a sua carreta aí, olha. É da Rubi Light. Então, a equipe está todo o vapor. Olha o Vaginando do Rubi Light aí, olha. E aí? E aí 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 Filos da Vila do Drem Bragança Um poderoso Oblight Nessa estrutura Sendo montada E a sua equipe ali Todo vapor Pra deixar tudo pronto Pra mais tarde Foi um grande show Do poderoso Mubilá Tem Cleocinho Tem Thiaguinho top Tem Edielson Pra detonar tudo Olha Jairo Aqui ó Baralhagem subiu Tua nave angular Redra Aqui ó A montagem tá todo vapor Aqui a sua estrutura de som Aqui ó Para a equipe aqui Tá todo vapor Aqui ó A sua estrutura de som Olha a sua carreta aqui ó Mais poderosa Tá aqui a gente Aqui Aqui ó Pedra do olho Aqui a pedra Olha a sua carreta Eita E aqui a pedra Pedra tá aqui ó Da equipa Pega a estrutura Sendo montada Sistema novo Da equipe E Desição completa aqui ó Olha a estrutura de som Olha a estrutura de som Olha aqui ó As forças aqui ó Tudo no comando da sua nave Ela é bonita Aqui ó Caminhão Olha só Olha só Mega torre Olha aqui a torre Tudo no Pega 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 Pega